É a mesma coisa, só que não tem intervalo no saldo. Então, você vai de fato, tem que passar duas. Tem que passar, salta uma, salta duas, na terceira, que é a terceira. Aê! Força, força, força! Mais, 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 mais! Boa, boa! Beleza, tem mais uma, tem mais uma, é o último, é o último. É melhor, é melhor, é melhor, até o final, até o final. Quatro, três, dois, um, e uma. Tudo bem? Bem-vindo! Obrigado! Tudo bem? Legenda Adriana Zanotto